Alô, você é ligado na tela da TV! Muito boa tarde! Falamos com imagens ao vivo da belíssima cidade de Ilhéus. É o Barcelona de volta à sua casa. Estádio Mário Pessoa recebendo Barcelona e Itabuna. Já dá pra dizer que é um clássico? A rivalidade existe, pelo menos entre as cidades, né? Ilhéus e Itabuna ali pertinho. Poucos quilômetros separam essas duas cidades. O Itabuna, grande rival do Colo-Colo. O Barcelona é o time jovem. Três anos de fundação. Está chegando agora no primeiro ano de fundação. Já conseguiu subir para a Série A do Campeonato Baiano. Ano passado se manteve. E muito bem, né? Por sinal, chegando na semifinal do Campeonato Baiano. E agora, o seu segundo ano de elite do futebol baiano. A gente já vendo aí, ó. A gente estava com saudade desse estádio. Porque dá pra ver o mar, rapaz! Da nossa transmissão, a gente está vendo o mar aí o tempo inteiro. Já estou aqui com o Rodrigo Araújo ao meu lado. Pra gente trazer esse jogaço de dois times que estão dentro do G4. O Itabuna tentando manter 100% de aproveitamento. Vem de uma vitória importante contra o Leão. Aqui no Barradão, aqui em Salvador, por 4x1. E está tentando assumir a liderança. Tirar essa liderança do Bahia. O Barcelona quer jogar água no choco. Pode também chegar ali no topo da tabela. É briga dentro do G4, Rodrigo! Boa tarde pra você, Rainan. Boa tarde a todos que nos assistem na tela da TVE. Acho que dá sim. A gente vai chamar de um clássico. De um jogo de duas cidades muito próximas. 30 quilômetros, aproximadamente. Um jogo muito importante. O Itabuna vem, naturalmente, muito motivado. Uma última rodada em que venceu vitória dentro do Barradão por 4x1. O Sérgio Araújo fazendo um bom trabalho. E o Barcelona também, num bom momento. Quatro pontos no campeonato. Uma vitória e um empate. E vai buscar, nesse retorno a Mário Pessoa e Ilhéus, o resultado positivo. É isso aí! O jogo pronto!